Fala galera, hoje tenho o prazer de receber aqui pra bater um papo comigo, um cara que eu não sei na verdade nem como apresentar direito, surfista profissional, freesurfer, comunicador, empresário, uma honra receber aqui Gabriel Pastore, valeu Gabriel. Obrigado irmão, obrigado, fiquei até pensando enquanto você estava falando aí como me apresentar, durante uma fase da minha vida eu me apresentava, eu não preenchia como surfista profissional mesmo e depois comecei a mudar assim, depois que eu entrei na empresa, na agência de viagem, na travassear e comecei a trabalhar muito com TV, com canal também. Com facetas né? É, mas eu gosto ainda, não sei porque quando eu tenho que preencher qualquer coisa que perguntar a profissão, eu ainda boto surfista profissional. Obrigado, bom, primeiro agradecer o Gabriel só pra um pouco de bastidor, pra quem não tá no dia a dia assim com a gente, mandei mensagem pro Gabriel, falei, bora Gabriel, bora bater um papo, ele falou, vamos, a noite é melhor pra mim e cá estamos nove e meia da manhã, Gabriel fazendo esse esforço aí, porque pra quem acompanha sabe que eu moro na Europa, eu falei, pô, tem como ser um pouco mais cedo, então obrigado aí pela gentileza e antes da gente começar, eu queria falar pra galera só se inscrever, sentar o curtir, comentar, soltar o like, cara, canal novo, projeto novo, a gente precisa da ajuda da galera pra continuar produzindo aí, mas cara, obrigado aí pelo esse esforço aí de manhãzinha. Cara, na verdade assim, eu acordo cedo né, aqui a gente tá no verão aqui no Rio e essa semana especificamente tá terrível, não tem nenhuma ou não dá pra surfar, o mar tá colado, e aí acaba que, e assim, além disso, o mar não tá bom pra mergulhar, eu gosto de fazer caça submarina, que atrás tá meu arpão, meu arbalete, então assim, o mar não tá bom pra mergulho, não tá bom pra surf, e aí eu não tenho acordado cedo, acordo na hora normal, tenho dormido um pouquinho mais tarde, aí dou meu treino na academia e tal, mas como tá sem surf, eu não tô acordando cedo essa semana, mas normalmente acordaria. É, mas super de boa também, é, queria reforçar e avisar pra galera, quem puder curtir, eu dei uma olhada no teu canal, super bacana, altos convidados, assim, vi até entrevistas em inglês e tal, e eu acho que assim o surf carece um pouco disso, então a galera que curte, que tá assistindo aqui, que curte o canal, às vezes só quer assistir e ir embora, mas faz maior diferença pra galera que tá fazendo o canal ter o like, ter o comentário, ativar o sininho, enfim, esse tipo de coisa faz com que engaje mais o canal e a galera fique mais instigada em fazer. Valeu. Cara, eu gosto de começar, sempre que eu tô batendo papo com o pessoal, começar lá atrás mesmo, começando um resuminho, assim, bem básico de como começou sua relação no surf, foi influenciado por alguém, quando que foi, se em casa foi tranquilo. Cara, então, comecei com o meu pai, meu pai é um cara do mar, né, já foi surfista durante um bom tempo da juventude dele, mas mergulhador, pescador até hoje, a gente sai pra pescar sempre que dá condição, a gente viaja pra pescar, pra surfar, ele me acompanha ali na água, foi pra Maldivas ano passado comigo também, surfou, pescamos, foi incrível, viu, então o meu pai começou num verão, eu tinha 9 anos, na verdade, com 9 anos eu comecei a surfar na prancha de surf, antes eu ficava no bodyboard, aí comecei a ficar em pé no bodyboard, com 5, 6 anos, aí com 9, num verão em Cabo Frio, que é a região dos lagos do Rio de Janeiro, onde minha mãe é natural de lá, né, a família da minha mãe toda da região dos lagos, lugar que eu amo, comecei, meu pai botou em pé numa prancha, na época eu era um moleque de 9 anos meio gordinho, assim, tinha barriguinha e tal, e o meu irmão começou comigo, o André tem dois irmãos, o Daniel nem era nascido, né, que é o mais novo, o André, começou nesse mesmo dia comigo, o André sempre foi um moleque muito fisicamente, muito forte, assim, muito magrinho, sarado, bem, ele já começou ficando em pé direto, eu tive a dificuldade de ficar em pé nessa primeira tentativa, e aí o meu pai ficou comigo, eu ficava frustrado, irmão mais velho não conseguia fazer o que o meu irmão mais novo tava fazendo, que na primeira onda o André já ficou em pé e foi embora, e aí o meu pai começou a me empurrar em pé, tentar me empurrar em pé, ele ficou em pé no banco de areia e me empurrava, segurava na cabeça dele, assim, a gente lembra disso até hoje, e aí eu lembro da primeira onda que meu pai me empurrou, eu lembro da primeira onda que eu surfei em pé, ele já me empurrou de lado, assim, então eu tive uma sensação já de cortar a onda, essa onda eu lembro mesmo. Merado. E aí eu brinco que, assim, aquilo ali foi um ponto de virada na minha vida, mudou minha vida aquela onda ali, minha vida mudou completamente pra melhor, hoje em dia, desde aquele dia, minha vida passou a girar em pé no surf. E aí foi assim, a gente entrou pra escolinha, da escolinha a gente começou a competir os campeonatos regionais, o meu irmão sempre com mais destaque do que eu, né, o meu irmão na carreira toda de amador, era a grande promessa, assim, da família, eu era um bom surfista, fazia finais, já fui campeão estadual, amador, fiz final no Campeonato Brasileiro e tal, mas o meu irmão foi campeão brasileiro, foi várias vezes campeão estadual, e a gente ficou competindo a juventude inteira, assim, adolescência inteira, aí meu irmão viajando muito, competindo muito, ele, a gente sempre com patrocinador, com 13 anos eu tive meu primeiro patrocinador, o André Antti, né, com 10, 11 já tinha, os patrocinadores deles eram até melhores do que o meu, porque ele era muito bom mesmo, e aí foi assim até os 19 anos, nos 19, nos 18 eu fui morar na Austrália quando eu acabei a escola. Quando que, até quando que você levou essa de competir, de, porque assim, sabe que competição é um mundo muito ingrato também, né, eu falo com muito competidor, a gente sempre bate nessa, nessa tecla, é um mundo muito ingrato, você depender de resultado, e viajar e se frustrar, e até, até onde que foi, ah não, vou competir, ou como que foi a hora que virou a chavinha ou pra parar de competir, ou pra, sei lá, focar em free surfer, como que, que foi, foi nessa viagem aí que você ia falar agora? Cara, então, é, nessa viagem eu larguei tudo e fui aprender a falar inglês e viver a experiência e ir pra Indonésia. Quando eu voltei, eu tinha passado pra faculdade já no Rio, eu sempre estudei, porque lá em casa, a minha mãe sempre foi dos estudos, meu pai sempre foi do esporte, e isso gerou um equilíbrio que eu acho que foi muito bom e essencial pra eu fazer o que eu faço hoje, é, porque eu, eu tenho a veia do esporte, eu nunca deixei de estudar, é, principalmente por causa da minha mãe, então a minha mãe, quando eu voltei, a minha mãe, cara, você tem que fazer faculdade, faculdade, o cara, como é que eu vou fazer faculdade e me profissionalizar e competir no circuito? Aí eu fiz, voltei da Austrália, fiz seis meses de faculdade, fiquei perdido, pedi pra trancar, meu pai falou, beleza, tranca e vai competir profissionalmente. Aí eu peguei seis meses pra competir profissionalmente, fiz uma final no Brasileiro Profissional na época do Super Surf, tinha o Brasil Tour, que era a divisão de acesso, fiquei em terceiro, fui pra um pro Júnior no Chile também, fiquei em terceiro, perdi pro, quem ganhou foi o o Ricardinho dos Santos, eu sou um grande amigo, é, o Peter Sim, perdi atenção que o Santos ficou em segundo, ficou eu e o Alex, não, o Alex Ribeiro ficou em segundo, eu e o Peter Sim em terceiro, enfim, aí eu tive resultados, mas fiquei sem patrocínio, acabei voltando pra faculdade, resumindo. Aquele ano passado, o Gabriel fez publicidade, né, Gabriel? É, eu fiz publicidade na PUC, aqui no Rio voltei pra faculdade, mas com a cabeça, cara, milhão, eu com 20 anos ali, surfado a vida inteira, minha alma pro surf, assim, eu estudando um negócio que eu curtia, que era comunicação, publicidade e tal, eu me identificava, e eu falei, cara, mas eu não conseguia me ver, as pessoas na faculdade falavam, ah, vou trabalhar em agência, vou trabalhar com isso, na empresa e tal, e eu, cara, como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou ficar dentro do escritório, sabe, criando coisa e fazendo coisa, pô, não é isso, não é esse o caminho, e aí na época, eu comecei aos poucos, já tinha revista de surf e tal, veio uma revista pro Brasil que é a revista Surfar, que o Aníbal criou, grande amigo nosso, e aí eu comecei nas férias da faculdade a me dedicar a esse lance das revistas, não, vou produzir conteúdo pras revistas e tal, o negócio começou a fluir, eu comecei a escrever pras revistas, eu comecei a ter colura nas revistas. Você ia falar, quando você falou de produzir conteúdo pra revista, não era só pensando, sei lá, foto pra revista, de surf, era escrevendo mesmo a parada. Cara, era fazer as fotos como surfista, sim, eu sempre gostei de onda tubular, onda grande e tal, isso atraía os fotógrafos, eu sempre tive uma relação boa com os fotógrafos, então eu era um cara que sempre que tinha suel, que tinha uma oportunidade de uma viagem, vamos pro Chile, vamos pro Peru, vamos pro Hawaii, vamos pra Indonésia todo ano, eu comecei a fazer isso durante a faculdade, no meio da faculdade eu consegui um patrocinador que chegasse junto pra eu tocar essa história, de não competir e fazer isso. E aí começou, é isso, o que mudou foi que as revistas acabaram e aí rolou uma transição de revista pra rede social barra televisão, que foi quando o Canal Office surgiu há 10, 11 anos atrás e logo que o canal surgiu aqui do Rio de Janeiro, na Globo, eu já comecei a me conectar e fazer os primeiros programas. Eu acho que tinha algum espelho naquela época, Gabriel, porque tipo, freesurf não era tão tão, não tradicional, mas tipo, reconhecido, acho que talvez como é hoje, que também não é muito fácil, mas tinha alguém pra se espelhar ou foi meio que entrando e sentindo, opa, dá pra eu viver a vida, não preciso ser competidor, eu posso ir me caminhando por aqui junto com o surf também. Cara, na verdade, assim, tinha o trequinho, tava parando também de competir, começou nessa história nessa mesma época, a gente nem era tão conectado assim nesse comecinho e na verdade eu acho que comigo veio uma geração comigo no Rio querendo essa parada, aí veio o Scooby, veio o Gordo, veio o Stanley da época, o Ian Cosenza, o Eric de Souza, então veio uma galera que também, pô, não queria mais competir, mas queria fazer isso, uns queriam mais onda grande, outros queriam mais essa história do freesurf, e a gente veio nessa pegada, não, vamos fazer, vamos gravar um vídeo pro YouTube, vamos fazer a matéria pra revista e tal, e eu comecei a me conectar com as revistas dessa forma, e aí foi assim, arrumei patrocínio, o negócio ficou fluindo até eu me formar, cara. Isso foi que ano que foi isso? E aí depois que eu me formava, eu tava caminhando. Que ano que foi isso? Que você se formou? Cara, que eu me formei, deve ter sido em 2012, mais ou menos ali o começo do off que você já tava falando, né? Exatamente, quando o canal começou, aí eu comecei a transitar pra televisão e enxergar um negócio que não era uma opção pra gente, assim, o canal off, cara, mudou a vida de muita gente, né, muita gente que trabalha com audiovisual, muita gente que é surfista, que trabalha com imagem e tal, o Trequinho mesmo, que viveu os dois tempos legal, ele era um destaque na época das revistas e também era um destaque na época do canal, ele falou, cara, quando eu saía nas revistas, ele saía com frequência sempre, ele tinha um nível de reconhecimento, assim, as pessoas do nicho, do meio, reconheciam ele, né? É, a parte que vai pra televisão, até hoje, assim, a gente viaja em qualquer lugar do Brasil, principalmente se for litoral, as pessoas reconhecem... É o Gabriel do canal off? Canal off, cara, criou um vínculo, assim, muito forte, um reconhecimento, isso mudou, assim, mudou. Porque na época eu tinha que... Era o Uhu, né? O Uhu já existia na época, né? O Uhu existia, cheguei a trabalhar com o Uhu, adoro o pessoal lá, eles tiveram umas fases meio transitórias há uns anos atrás, foi pra luta, voltou, agora não sei como é que tá, acho que tá no meio, tá fazendo surf de novo, é um canal, pô, bacana pra caramba, adoro o Bocão, adoro o Antônio, trabalhei com eles uma época também, mas rolou esse lance deles transitar, aí o canal off veio pra... realmente, é... mudou tudo, né? Em produção de conteúdo, em... É, a Globo por trás também, né? Dá uma estrutura, assim, que eu acho que, de repente, a galera do surf não tava acostumada e não vivia. E aí foi isso, cara, canal off, rede social, patrocinador. E aí a vida, minha vida foi caminhando, me formei e continuei nesse caminho, graças a Deus sempre deu certo, tive uns períodos mais difíceis em relação ao patrocínio e tal, um período, assim, que eu lembro exatamente, mais ou menos quando eu tinha uns 27 anos, que foi uma transição de um patrocinador pro outro, pra Seway, que eu tô hoje em dia, hoje eu tenho oito marcas, né, que tão comigo como patrocinador, por isso que eu digo que eu sou surfista profissional e as pessoas às vezes não entendem, né? Eu falo, cara, o que que define o cara ser surfista profissional? Eu até te faço essa pergunta, pra você, o que que define... Eu acho que é um cara que tem como renda o surf, o surf tá ligado à renda diretamente dele, então, se você tem patrocínio, se você tem alguém te pagando pra você ser surfista, você pode ser também comunicador, você pode ser também empresário, mas você também é surfista profissional, você não precisa ser, porque eu acho que essa pergunta é muito válida, porque a galera pensa, surfista profissional, eles vão pensar no Gabriel Medina, no Felipe Toledo, nos caras que ganham competição, mas tem muita gente que vive do surf, portanto, é surfista profissional, que não tá lá na competição, não tá erguendo o troféu. Exatamente, aí assim, eu também acho, assim, eu falo, pô, eu tenho patrocinador, eu vivo dos meus patrocinadores, né, tem outra gente, tem na empresa e tal, mas é, e eu me considero, eu vivo do surf, né, e aí eu fico pensando, mas aí, sei lá, o cara que dá aula de surf, ele vive do surf também, né, mas aí ele é surfista profissional ou não? Você acha que é? É o cara que é dono de uma marca de surf, não sei, mas eu acho que é isso, assim, eu super me considero, eu tenho meus patrocinadores, eu suguei, essa semana eu cheguei lá de Recife, renovei mais um ano com a Seway, que é uma marca que tá comigo já há seis anos, que eu adoro representar, é uma marca 100% brasileira, que dá valor à sua equipe, que quem tá lá dentro sabe o valor que a marca tem, é bem reconhecido, tá feliz com a marca, com apoio, que eu acho que muita gente não tem no Brasil, que é cada vez mais difícil, principalmente ter patrocínio de marca de surf. Você acha que, só pra não perder esse gancho aí rapidinho, você acha que são coisas que tão caminhando na contramão, porque, teoricamente, assim, o surf, dá pra dizer, acho que vive um dos melhores momentos da história no Brasil, mas ao mesmo tempo, enquanto tem essa crescente da modalidade do esporte, de reconhecimento, de TV, você acha que tem ficado mais difícil de conseguir apoio, ou você acha que são coisas que não tão ligadas, são ligadas mais à economia, são ligadas a outros fatores que acabam dificultando isso? Cara, eu acho que é uma junção de vários fatores, assim, de fato, o surf como esporte em si, número de praticantes, resultados brasileiros no surf mundial, isso vive uma fase que nunca viveu antes, mas, tirando os cinco caras que tão ali, ou os três caras, se você quiser dizer, só o, tipo, o Gabriel, o Felipe... Talvez o Iago é um que dá pra entrar, porque tá com marcas e ganha. Tirando essa galera, a gente tinha um bolo de 100, 200 atletas muito bons no Brasil, que ficaram aí, um período pós-supersurf, até hoje que as competições estão voltando, cara, esquecidos e se virando, entendeu? Alguns, tipo, vendendo o almoço pra pagar a janta e competindo, pegando premiação e se virando, outros mudando de profissão e, tá, tem uma família, tem um filho, tem minha vida, tem que tocar, e a galera ficou nessa. Então, assim, eu até falava isso um tempo atrás, que, assim, a galera vinha pra mim, ah, o surf tá bombando, surf tá bombando, eu falei, cara, o surf tá bombando, assim, financeiramente pra três, quatro caras, assim, pra galera toda, tá muito... Um período que era dez anos atrás, ah, quinze anos, vinte anos atrás, onde a gente tinha, na época do super surf, cem surfistas vivendo de surf, razoavelmente bem no Brasil, entendeu? Vivendo premiação, todo mundo tinha patrocinador e tal. Mas eu acho que também essa questão do patrocinador, de surfwear e tal, eu acho que tem uma questão econômica também, da economia do país e tal, envolvida nisso, com certeza, e eu acho também que tem uma questão de mudança de comportamento, de consumo. Talvez dos jovens, da massa que consumia há vinte anos atrás, surfwear, hoje não consome mais como consumia. Eu acho que teve uma mudança de comportamento, de estilo e tal, e aí o motivo, várias pessoas têm algumas opiniões, mas eu acho que mudou. Eu lembro, por exemplo, quando eu tinha, sei lá, há quatorze anos, eu era adolescente, estava na escola, todo mundo queria ter as marcas de surf, para sair, para... independente se você era surfista ou não, era legal ter marca de surf, todo mundo sabia e tal. Hoje em dia, se você pegar uma molecada de quatorze, quinze anos, cara, muitos não usam surf, entendeu? Muitos querem outras coisas. Muito provavelmente por causa desse gap mesmo que você falou, de circuito nacional, de competição, que é o que a gente imagina que... ou seja, dá para a gente dizer que o cenário é animador, de repente, pensando nessa nova CBSurf, pensando que agora a gente vai ter o Dream Tour, que já está mais organizado, a premiação já está boa, os atletas têm curtido a premiação, então o cenário, pelo menos, há uma esperança, né? É, cara, eu fico muito feliz, apesar de não ser competidor, eu tive lá no Nordeste agora o Alain Donato, que é um parceiraço meu, ele está envolvido na CBSurf, o projeto é realmente bem grande a nível de premiação, são várias etapas para a Elite, agora vai ter uma Elite e uma segunda divisão novamente, sei lá, 400 mil reais por etapa em prêmios para homem e mulher, a mesma premiação para homem e mulher, então eu acho que a galera vai voltar a viver de competição no Brasil, que eu acho muito legal, porque tem 100, 200, atletas muito bons, cara, eu assisto, eu gosto muito de competição, eu até no canal off mesmo, eu fazia transmissão ao vivo lá do Hawaii, falando de campeonato, eu gosto de acompanhar os campeonatos no Brasil, eu assisto os campeonatos da CBSurf, eu até tentei competir um aqui no Itziaquarema, que o Chumbinho ganhou, mas já não tinha mais vaga, se eu tiver a oportunidade esse ano, eu estiver no Brasil, que é difícil, né, eu estou sempre viajando, mas eu quero competir também, eu acho legal o movimento, eu sou competitivo, eu gosto de estar sempre evoluindo, e assim, parece que vem uma fase legal agora em termos de competição, e vamos entender a nível de patrocinador, eu não sei se essa galera dos campeonatos vai voltar a ter patrocinador de marca de surf, o que eu vejo em contrapartida, e eu quero acreditar que é um novo caminho e uma esperança, é que ao mesmo tempo que as marcas de surf estão, sei lá, diminuindo no Brasil, eu acho que fora do mercado está entrando, né? Exatamente, as marcas de fora estão querendo entrar no Brasil por causa desse boom aí, e aí eu acho que esse pode ser um caminho legal, hoje em dia eu tenho patrocinadores que não só tem um patrocinador que é plural, que é de plano de saúde, entendeu? Mas que está comigo já há cinco anos, é um super, sabe, apoiador meu, então eu acho que tem essas brechas para a galera buscar, o que eu acho hoje, na verdade, é que assim, tem os investimentos, boa parte dos investimentos das marcas, se concentraram em três caras, Felipe, Ítalo e Gabriel, eu fico brincando, se pegar o salário desses três caras e diluir, dá para patrocinar uns 100, para baixo, e eu não estou falando que os caras estão errados, claro que não, eles têm que ter esse reconhecimento aí muito mais, porque os caras são os melhores assistindo o planeta, enfim, e são, pô, eu sou fã dos caras, sou amigo de alguns, mas é isso, não tinha antigamente, na época, sei lá, do Peterson, do Vitinho, do Renan, três caras que eram milionários, que ganhavam muita grana, e um monte que ganhava muito pouco, entendeu como acontece hoje em dia, eu acho que ele tem muito dinheiro, mas ele está muito concentrado ali, e aí eu espero que ele continue aumentando para os moleques, mas que role, que respingue para a galera de baixo também. Pode crer, só para a gente voltar um pouquinho, eu estava te falando do off lá, só para dar mais uma passagem pelo off, cara, você fez muita coisa, né, você fez desde produção, sei lá, apresentador principal, produção, direção, acho que você chegou a dirigir programa, se eu não me engano, cara, de tudo que você fez, talvez o que mais te marcou, o que mais você curtia fazer, e tinha uma parada que, assim, que é um trampo, né, assim, é um trampo dos sonhos, teórica, aquele que todo mundo fala é o trampo dos sonhos, mas tem algum momento que você se pega falando, puta, tipo, é trampo, né, porra, às vezes eu não queria estar fazendo, não que não queria estar fazendo, mas porra, às vezes vai encher o saco alguma coisa ou não, não sei, nesse sentido da pergunta. Cara, total, está certíssimo, enche o saco mesmo, é trabalho, assim, é o que a galera vê, é o glamour do negócio, é a parte boa que todo mundo vê, é o surf, é o valer, é a parte boa que fazia uma produção disso, uma logística disso. Exatamente, eu, da mesma forma que na revista eu comecei a ter coluna, a escrever as próprias matérias que eu viajava, aí o cara gostava, quando eu escrevia, eu estava lá, eu tinha vivido tudo, e aí eu escrevia, aí o cara curtia meu texto, na televisão eu comecei apresentando, e depois o cara falou, cara, pô, tu se vira bem, tu conhece todo mundo, tu conhece lugares, porque tu não produz também, eu te pago mais por isso, aí eu te pago como apresentador, eu te pago como produtor, aí eu, não, beleza, então vamos embora, aí eu comecei a produzir e apresentar, falei, caraca, a demanda aumenta, porque aí, sei lá, a verba de todo mundo está comigo, o voucher de todos os hotéis, o aluguel de carro, a organização do time, produção, produção de audiovisual ali, aí eu tinha que cuidar de toda a logística, além de virar na câmera e falar, e apresentar o programa, e chegar depois dentro da água e surfar, de performar, e eu queria performar bem, e começou a aumentar, um momento assim que marcou foi quando eu exatamente peguei esse trampo de direção, foi um projeto que até estava reprisando esses dias, que é o Crowd Selvagem, um projeto do canal, que fala sobre os perigos mais crowdeados do mundo, e quando a gente foi gravar na Indonésia, eram três episódios, era o Luato Padang e Desert Point, eu tinha que gravar três episódios lá de 25 minutos, e aí o Melim, que é meu brother, meu camarada, até hoje é um dos donos do Grupo Sal, que é uma produtora parceiraça minha, nesses anos todos, falou, cara, tu já faz produção, tu é o personagem, mas tu não quer fazer direção, eu falei, que isso, meu irmão, cara, eu nunca fiz isso, e tal, ele, cara, não, eu vou bater um papo contigo, os câmeras são muito bons, que a gente vai contratar e tal, você tem que direcionar os caras, eu confio em você pra fazer a parada, e a gente vai te pagar como apresentador, produtor e diretor, eu falei, cara, tá, beleza, vambora, topei. Esse foi um trabalho, quando eu voltei, eu falei, cara, fiz o melhor que eu pude, mas eu não quero fazer mais. Deu muito trampo. Mas você curtiu o resultado? Cara, eu curti o resultado, foi desafiador pra mim, foi muito desgastante, porque aí eu não parava, era a maior responsabilidade, eu tinha que voltar com três episódios gravados. E aí virava muito mais trampo do que de fato curtir, tipo, você tava em Desert, tentando performar e pensando se o carro que tem que alugar vai tá lá na hora com a grana. Se o carro pegou aquela onda, se o drone tava voando na hora que eu peguei, se a lapela funcionou do cara, se a GoPro filmou, eram três anos, era uma loucura. E aí foi, cara, um mês assim de gravação ainda, na verdade, que foi loucura pra mim, eu não consegui fazer nada, a parte do surf mesmo, eu tava só preocupado, a parte, sabe, de apresentador, que era a que eu curto, que eu relaxo mais, eu tava sempre preocupado com alguma coisa. E aí foi uma experiência boa, válida, não me arrependo de ter feito, mas quando eu voltei eu falei, cara, isso aí pesou, assim, não dá nada pra fazer. Mas é isso, assim, eu acho que tudo... O diário ao vivo, porque também é diferente, né, você segurar uma bronca ao vivo ali. Cara, o diário ao vivo é isso também, a galera, tipo, eu não sei, cara, você só tem noção de fazer ao vivo depois que você faz, assim, quando vai pra televisão, muda. No começo, essa ideia começou comigo com o Treco, na nossa rede social, a gente tava no Hawaii uma vez, em Sunset, os moleques estavam na bateria e o Treco entrou de cad do Camarinha, do Camarão, São Paulo, aí o Treco tava dentro da água com as pranchas do Camarão no canal em Sunset e eu tava na areia com a rapaziada, eu ali, o Sancho, a galera toda, Marquinhos Fernandes, eu lembro que tava uma galera na areia. Aí o Treco foi com o celular no bolso da roupa e borracha. Aí ele falou, cara, a gente tava fazendo ao vivo direto nessa época no Instagram, falou, começou ao vivo no Instagram. Aí ele, pô, vou fazer um ao vivo daqui do canal, da bateria em Sunset. Era nosso, assim, se fosse na época do canal off, a gente nem poderia entrar ao vivo no meio da bateria, assim, mas como era nosso, aí ele entrou. E aí eu entrei da areia e aí a galera dentro da água em Sunset não escutava as notas, mas como eu tava na areia ao vivo, eu falava pro Treco, a gente se comunicava, aí o Treco falava pro Camarinha e pros brasileiros. Aí começou um negócio, todo mundo vem assistir a gente, porque a galera tava dentro da bateria com a gente e aí o Camarinha virava e falava, pergunta aí, quanto que eu preciso? Aí eu, quanto que o Camarinha precisa? Aí eu olhei, não, precisa de tanto, eu treco, precisa de tanto. Aí ele falava pro Camarinha e a galera ia competindo e a gente, tipo, tava ali na bateria. Aí essa história começou assim, a gente começou a fazer ao vivo no Instagram e foi pro YouTube e depois foi pra TV. E, cara, ao vivo, cara, é ao vivo. O que acontecer ali tá ao vivo. Então se na TV ainda você sente muito maior do que, por exemplo, numa live de YouTube? Cara, é, Sinto Maior, no Canal Off, sim, né? Sinto Maior, que foi um canal que hoje em dia investe no YouTube, mas era uma parada muito mais TV. E o canal, esse canal que, tipo, o Canal Off é um canal que tá na academia, que tá nos restaurantes, que tá aqui em casa, sabe? E também quando foi pra TV, a estrutura que tinha por trás era maior. Ano passado a gente foi pra Bahia com, sei lá, 20, 30 pessoas, alugamos uma casa na beira da praia, então era maior parafernália. Três horas da manhã começava uma movimentação na casa pra sete horas a gente entrar ao vivo e tem roteiro, e tem lapela, e tem isso, e tem drone. Então, essa energia, assim, só que, cara, eu e Treco, a gente acabou se acostumando, eu adoro fazer ao vivo. Só que, sei lá, tem umas paradas que a galera não sabe. Por exemplo, esse ano, ano passado, a gente tava no Hawaii, eu lembro que o convidado era o Pato e a Belinha, num dia do Pato Master lá. E aí, o moleque que tava operando o Boom, que é até brother nosso, JP, mandou um abraço, o moleque tava sem dormir, tinha acabado de chegar de viagem, e no meio do ao vivo... E deu uma pescada com o Boom? Ele desmaiou, irmão. Ele desmaiou no meio, a gente tava ao vivo, e o moleque desmaiou. E eu lembro que eu tava numa conversa com o Pato e blum, fez um barulho no fundo. O diretor cortou a câmera, botou pra câmera, sei lá, de água, e eu fiquei na loucura, tipo, olhando pro moleque pra ver que entendeu o que tinha acontecido, porque o moleque tinha desmaiado ali na nossa frente. Mas continuei o papo com o Pato ali, perguntando da Belinha e tal, não sei o que, e olhando pro cara. Pra saber levar, né? Ao vivo é assim. É isso, assim, ao vivo as paradas acontecem, a gente não tem problema. Mas e que rolou esse ano aqui, como que funciona assim? Pra quem não entende, o que precisa pro projeto acontecer ou pra parada dar certo? Vocês que vão atrás de marca, alguém que bote grana, ou como já tem uma parceria com o Off, essa parte de comercializar e de fazer ser viável pra vocês irem pra lá, é com eles? Como que funciona essa logística pra que as coisas aconteçam e dê certo o projeto? Cara, sempre foi com eles. Só teve um evento, que foi o Saquarema no passado, que uma marca de carro bancou todo o projeto. Foi uma estrutura muito grande, foi a maior estrutura que a gente já trabalhou. Saquarema no passado, tinha muita gente envolvida. Foi a equipe, não foi uma produtora contratada como normalmente era, foi a equipe da Globo que fez, a equipe que faz Rock in Rio, que faz Lola Palousa, que faz ao vivo pro Multishow. Fez o nosso programa, foi uma experiência super legal pra gente também em Saquarema. Mas normalmente, cara... E assim, boa parte das produções do canal, ao longo desses 10 anos, era investimento do próprio canal, da própria Globo mesmo. Pode crer. E aí, por exemplo, esse ano, por que vocês não estão lá? Foi alguma coisa que vocês decidiram não ir, ou realmente não deu? Cara, então, não deu mesmo. Por conta do canal... Entendi. Porque por vocês estariam lá de novo fazendo... A gente estaria, a gente até tá sentindo falta, a gente até tá pensando em algumas, sei lá, algumas ideias, porque a gente recebe muita mensagem da galera, ainda mais agora que abriu a janela aí, do campeonato, e fica todo mundo mandando, pô, não acredito que vocês estão lá e tal, pá, porque eu fico com o canal. E aí foi isso, o canal é um projeto muito caro, né? Você imagina, no passado a gente foi pra lá, sei lá, com 20 pessoas, você tem um custo de 20 pessoas, um cachê de 20 pessoas, é uma estrutura... Isso pode ser uma janela de dois dias, três dias, pode ser uma janela de 10, 11 dias, 13 dias. Pode ser 13 dias, essa é a verdade. É, porque você não tem como fazer, ah, não, vamos se rolar o campeonato em dois dias, você precisa estar garantido pra se rolar no primeiro e no último. Não, contra atualmente, a gente sai daqui com 13 dias fechados, eu e todo mundo, a produtora, os assistentes, enfim, a equipe do canal, e, enfim, é um projeto muito caro, a gente alugou uma casa na beira da praia, no Hawaii, o custo lá no Havaí é super caro, então é um projeto caro, é legal, o pessoal adorava no canal, eles tentaram muito, mas não queriam deixar de fazer esse ano, mas, enfim, a gente teve uma reunião no começo, eles explicaram que estava complicado, é... É, aquilo da economia que a gente estava falando lá atrás, né? É, economia. É, é um momento que não é favorável, o dólar está muito, você vai ver a conversão pro dólar está muito alta, que dificulta também. É, acho que tem uma questão de mudança de comportamento também, de consumo, né? É, lance de... de TV a cabo, né? Da galera cada vez mais pro streaming, cada vez mais pra internet, pro YouTube e tal, acho que isso tudo afeta ali, mas eu tenho esperança, assim, o pessoal no canal tem, eles adoram fazer, eles sabem do resultado que dá o programa, né, da audiência que a gente tem. Mas vocês não são contratados por eles, né? Vocês são contratados pra projetos, né? É, nem... Nenhum apresentador é contra... A galera pergunta muito isso, se alguém vive... Nenhum apresentador vive de canal off, assim, o canal não dá salário, ninguém... Ah, eu sei... São projetos separados, né? Pontuais, é, todo mundo, todo mundo sempre foi assim, né? Vai fazer um projeto, ah, é tanto, vamos fazer esse projeto. É sempre assim que funciona. Pode crer. E aí, bom, queria chegar, e aí a gente passou pro surfista profissional, comunicador, essas paradas, e agora a gente chega na agência de viagem, né? Que é uma coisa relativamente recente, né? Se pensar na sua história no surf aí, é o quê? 4, 5 anos que você tá... Que você tá como sócio mesmo da agência? 5 anos, exatamente. A empresa fez 12 anos, eu tô como sócio há uns 5. E, pô, conta um pouco aí como surgiu, assim. Imagina que como tenha surgido a ideia de virar sócio pela experiência, por viajar, por estar sempre envolvido com isso. Foi daí mesmo? Como que surgiu? Pô, tá aí, vou entrar junto, vou mergulhar nesse empreendedorismo, digamos assim. Cara, então, aconteceu, não foi nada planejado. Eu, quando eu cursei comunicação, na publicidade, eu pensava que em algum momento eu ia trabalhar com marketing voltado a surf. Eu não sabia se eu ia trabalhar numa empresa de surf, de surfware, ou se eu ia fazer eventos de surf. Eu queria estar nesse negócio. Eu nunca tinha pensado em estar no ramo de turismo de surf. Não era um anço que tinha passado pela minha cabeça. Mas eu comecei a viajar muito cedo, né? E viajar muito. E depois, na época da faculdade, história de freesurf, produzir conteúdo e tal, começou a viagem de surf a entrar muito em mim. E aí, um amigo, o Tojal e a Bombom, que são grandes amigos meus, me indicaram nessa agência de viagem de São Paulo, que é a Travel SA. Falou, cara, Gagá, tem um pessoal muito bom de São Paulo. Quando for comprar as passagens, compra com eles. Atendimento é top. Os caras têm um preço legal. Liga pra eles. Eu, cara, beleza. Comecei a ligar e virei cliente deles. Porque eu achei o atendimento muito bom. Os preços bons. Quando eu precisava de qualquer lugar que eu tivesse, o pessoal me atendia e tal. E eu virei cliente e comecei a criar uma relação. Porque eu estava sempre comprando. Precisava mudar. Vai entrar um suel. Pô, tem como mudar? Não, beleza. A gente dá um jeito. A gente começou a criar uma relação. Um dia, o Felipe, que é um dos donos da Travel SA, junto com o Rogério, hoje somos três. O Felipe me ligou. Eu estava num ferry boat de Baile Palombok, falando que ele tinha uma ideia de a gente fazer uma surf trip onde eu seria o coach. E a gente levaria clientes e eu daria um suporte dentro d'água, fora d'água. Eu faria uma análise e tal, que era um lance que ele tinha visto na Califórnia, quando ele morou fora. Mas ele nunca tinha visto a galera fazendo no Brasil. Já tinha escolinhas de surf, a galera viajando, o atleta com o coach, mas não um coach profissional com um grupo de surfistas amadores e um coach profissional fazendo o negócio que ele queria fazer. E eu achei estranho, né? Falei, cara, será que isso vai dar certo? Vocês vão querer viajar comigo? Será que, pô, eu vou conseguir passar o meu conhecimento com essa galera que, sabe, que é intermediária, que é mais velha, que sofre com pouca frequência? Será que vai dar certo o negócio? E falei, cara, beleza, vamos tentar fazer. A gente abriu uma trip por Peru, que era uma trip mais barata, para a gente ver o que ia acontecer para a Chicama. Isso, sei lá, 2014, sei lá. É um teste mesmo, É um teste. 18 pessoas fecharam a trip, a gente não limitou o número de vagas. 18 pessoas fecharam a trip e o negócio deu certo, sabe? O negócio foi legal, as pessoas gostaram. E aí... Você se sentiu bem também? Como você se sentiu nessa primeira experiência aí como coach, mentor, sei lá? Cara, foi tudo muito novo, assim, para mim, eu sou um cara que, sabe, me comunica, me fala com todo mundo, me relaciona bem, então isso fluiu para mim, eu sempre fui um cara que faço, assim, de comunicar, de chegar à galera. E a parte do coach, de ensinar, eu comecei a tatear nessa viagem, né? O formato, cara, vou ficar dentro d'água, olhando e falando, no final do dia, pego as imagens, sabe, onde é que eu posso ajudar esse cara? Aí começou a história, né? Hoje eu sou sete anos fazendo isso já direto. E aí começou essa história e aí o que aconteceu? A empresa, as agências de viagem, hoje em dia, se você quiser fazer uma viagem que não seja de surf, você entra no booking, você entra no decolar e você compra a tua passagem e tal, tem gente que gosta da segurança de comprar na agência até hoje, mas o consumo mudou muito, a forma de consumir em viagem, né? Começou o aplicativo disso, aplicativo daquilo, tripadval, blá, 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 e as agências de viagem, não só de surf, começaram a cair, porque começou a ter várias outras formas da galera comprar. E esse lance de tu viajar em grupo e ter um coach, não sei o quê, e viagem de surf é um negócio muito particular, não é uma viagem de turismo que tu vai e pesquisa e tal, viagem de surf, você tem a época do pano, você tem o tipo de prancha, você tem qual onda que vai funcionar naquele dia, como é que entra naquele mar, onde é que você se posiciona e tal, que é um negócio que o cara pode pesquisar pra caramba na internet, mas se você tiver uma pessoa ali com experiência do teu lado, muda tudo, e eu sei que muda porque eu faço 17 anos e a galera viaja e sabe que, pô, faz uma diferença. Cara, e aí a empresa, basicamente, hoje em dia, a gente trabalha, sei lá, 80% com grupos de surf, a Traverse é uma empresa especializada em viagens de grupo guiada, 20% das nossas viagens são viagens místicas, que a gente chama, que são experiências, meditação, retiros com professores de yoga e tal, e 80% viagens de surf com coach, no começo era só eu, eu comecei a fazer todas de coach, e aí no meio dessa transição, o Felipe e o Rogério, meus sócios, me convidaram, cara, a gente está se transformando num negócio, a gente precisa de você aqui dentro, sabe, a gente quer que você faça parte do nosso negócio, porque a gente está vendo que esse é um caminho e que a gente faz bem nisso e que a gente começou na frente, nessa história, e a gente quer cada vez mais ser uma agência, a gente vende pacote, ainda se você ligar e quiser fazer, sei lá, lua de mel com a sua esposa, a gente vai operar tudo, bonitinho, vai fazer todo o roteiro, se você quiser ir para a dica. Mas hoje o core mesmo é mais na parada do show. Esse ano a gente tem o grupo ano inteiro, a gente ficou muito forte em Maldivas, porque hoje em dia a gente tem o nosso próprio barco lá, que a gente tem o barco todo ano, que a gente opera seis meses na temporada de surf, e aí virou isso, eu virei sócio seis anos atrás e a gente está nessa pegada grande. E aí a gente estava falando de trampo, falando do off lá, de quando enche o saco e tal, esse aí também é um trampo e não é só um trampo como você é dono do negócio, então tem muito mais coisa envolvida. Como que é essa relação com o trabalho, queira ou não, você está lá dando coach, mas você está dentro da água também, tem aquele bichinho, imagina, dentro de você de querer estar aproveitando. É claro que você tem muitas oportunidades pelo seu lifestyle e tudo que você vive e respira surf, mas imagino que deve ter em algum momento isso de querer saber que é o trampo, de guiar os caras e, puta, eu quero pegar essa daí também, saca? Cara, tem muito, assim, pode ser o que você mais ama fazer, no meu caso, o que eu mais gosto é o que você mais gosta de fazer, pegar onda. Quando o negócio vira um trabalho, uma obrigação, uma parada e você tem que fazer de um jeito X, de um jeito Y, você tem que acordar para gravar o dia inteiro. Às vezes, eu estava lá gravando a temporada em Portugal e eu queria pegar onda, mas nesse dia eu tinha que gravar o tempo, o museu, eu não sei o que, eu fui no restaurante e nas tripes guiadas da Trello, cara, também é isso, eu amo fazer a parada, eu faço vários amigos, a galera vem, fica na minha casa, gente que é meu cliente, que eu conheci na trip, virou meu brother, eu vou para São Paulo, vou para o Nordeste, eu encontro a galera e é legal demais, a gente se fala, até hoje, por exemplo, esse ano eu tenho, graças a Deus, oito trips fechadas já, não tem vaga, eu não tenho vaga, se eu quiser esse ano, graças a Deus, por um lado, eu não tenho mais vaga em nenhuma trip minha, tem dos outros coaches, tem do Trello, do Google, mas eu não tenho, então esse ano eu vou viajar com, sei lá, 150 pessoas que eu vou conhecer, então tem a parte maneira, eu gosto para caramba, eu pego o ônibus, eu vou para os lugares maravilhosos, eu pesco, a gente põe resenha, sabe, brinda, final de tarde, a cerveja está na maior vibe, mas, cara, é trampo, o fato de eu ser sócio da empresa traz uma preocupação um peso muito maior, eu fico preocupado com tudo, sabe, se tu vai na trip e naquele dia tu não gostou da comida, eu vi que tu comeu pouco, eu vou sentar no teu lado e vou perguntar porquê, você, sabe, pô, não gostei dessa parada, achei, ah, estava um pouco apimentado, sabe, eu vou estar preocupado, sabe, se você está pegando pouca onda, se você está pegando muita onda, às vezes tem que pegar muito, eu tenho que, sabe, cuidar da galera dentro d'água, enfim, é uma preocupação muito grande, o teu ar-condicionado quebrou no teu quarto, eu vou estar preocupado para o cara ir lá consertar o mais rápido possível, tudo o que acontece, a gente tem 10 funcionários, é um barco de 130 pés, são 11 suítes, 12 clientes por trip, sabe, eu quero que todo mundo esteja feliz, pegando onda, comendo bem, curtindo a viagem, é uma viagem que, que, é, sabe, tem um valor alto, assim, você tem tudo incluso, você quer viver aquele sonho, é um valor que você paga e vale muito a pena. Mas é uma experiência única para o cara também, para fazer esse álbum. Eu tenho muita recorrência de cliente, agora eu vou... Deve ter gente, deve ter gente que junta dinheiro a vida inteira para fazer uma trip dessa. Tem os dois perfis, tem a galera que tem a condição e que viaja duas vezes, viaja todo ano comigo, tem clientes que vão todo ano para uma trip comigo e tem uma galera que dá essa espaçada para juntar a grana e ir também, tem os dois perfis. Mas, assim, é um lance que muda a vida das pessoas, a galera aí começa a enxergar tudo de uma outra forma, é uma experiência muito incrível. Eu falo para a galera que vai muito além de surf, cara, a galera faz amizades, assim, nesse grupo, muito intensas, que depois eu vejo nos grupos que a gente tem de WhatsApp que as amizades duram, a galera se encontra por aí pela vida. Então, assim, é uma parada muito legal, mas que demanda uma energia muito grande em mim, assim, quando eu faço, eu amo fazer, vou continuar fazendo, mas é trampo também, cara, tem essa parte... para quem pensa em fazer uma surf trip, para quem nunca fez, para quem... O que o cara precisa para fazer uma surf trip, Gabriel? Digamos, de nível, de equipamento, é qualquer um que pode fazer, o cara já precisa de um nível X, como é que é? O cara me pergunta muito isso do nível, por exemplo. Eu, cara, eu não faço trip para dar aula de surf, tirando a exceção de um ou dois grupos de meninas, que são super parceiros a mim, as surferinhas, e a Spiritual Surf, que são super legais de meninas, mais literalmente de São Paulo, eu levo um instrutor e a gente faz uma pegada mais aula de surf com esse grupo de meninas que a gente tem uma relação muito boa, são grupos fechados, que elas mesmo já fecham os grupos e tal. Quando eu faço as tripes mistas, que vai homem, mulher e tal, que é a maioria delas, eu falo para a galera que eu não sou professor de surf, eu não entro junto, eu não empurro nas aulas, eu sou um coach, eu vou dar um auxílio. Então, a galera tem que ter um nível de surf pelo menos intermediário, ela tem que entrar no mar sozinha, sair sozinha e pegar a onda sozinha. É claro que eu vou posicionar, vou pegar, eu, cara, vira e mexe, dou uns empurronzinhos e tal, dou uma força, mas não é aquela pegada aula de surf que o cara fica ali, empurra uma, empurra a outra, vai lá, busca e traz e tal. Então, a galera tem que ter um surf intermediário que pelo menos saiba se surfar e pegar a onda sozinha e aí eu vou te direcionar no posicionamento, no coach no final do dia, na análise das tuas ondas, das imagens, dos vídeos, das fotos. E aí, assim, um tempo, quando a pessoa fecha a tripe, essa é a primeira pergunta, e a partir do momento que ela fecha, ela tem várias questões de equipamento, do que levar e tal, e aí todo esse suporte a gente dá na empresa. Daqui a uma semana eu tô indo pra Indonésia, vou fazer a minha primeira tripe desse ano, vou fazer o Mental Eye no barco Simão, o barco que eu adoro. E aí a gente já tá aqui a milhão do grupo, a galera, mil dúvidas aqui do que levar, qual prancha, tem que preencher o formulário X, tem que ter vacina tal, tem que ter isso. E aí tá o grupo aqui, ontem, hoje, tá bombando, da galera tirando dúvida e o meu sócio, o funcionário da empresa, tá todo mundo ali assessorando todo mundo pra chegar na hora do check-in, a galera viaja com o staff, a gente na Travão SEA faz questão de, além do coach, além do fotógrafo, além do guia local que a gente tem, a gente leva o staff da empresa pra acompanhar todo mundo do check-in no Brasil até chegar lá e durante a trip também, porque na teoria o coach fica muito focado na função do surf, onde a galera vai surfar, qual o horário, posicionamento, final do dia assistir as imagens e basear na análise, mas na logística a gente tem o staff pra cuidar disso, eu como sou sócio acabo me envolvendo em tudo ao longo da trip, mas quando é o trequinho, o Maurício Bandeira que é o gambá lá do Nordeste que arrebenta, excelente coach, o Guga Arruda que é referência aí, também é nosso parceiro Claudinha Gonçalves, faz as tripes de menina incrível, sua mulher, sabe, elas amam o negócio, a fotógrafa é a mulher, as coaches são mulheres, então vai mó bondão, a galera fica focada na parte de surf, vai o staff da Treva SEA pra cuidar daquela logística dentro do SEA. E hoje você diria que o forte é o que? Mais Indonésia e Maldivas, é isso? O nosso forte é Maldivas, que a gente tem o nosso barco lá seis meses por ano, então se você pegar seis meses, a gente faz três tripes por mês e a gente papela seis vezes três são dezoito, então a gente tem dezoito viagens em grupo só de Maldivas, e aí o resto assim, a gente faz México legal também, Salina Cruz, incrível, Salvador faz, tô fazendo muito Nicarágua, que é muito legal, muito bom, aí tem Chicama de Longbors, tem cara, tem muita tripla lá em Indonésia, Metal Eye faz também, mas é isso, Maldivas é a que a gente mais faz grupo. Irado, e desses picos aí, é óbvio que experiência faz muita diferença e tudo mais, e falando agora de você, talvez um lugar que você tenha mais conexão talvez seja Indonésia de fato, né? É, cara, é complicado, eu fui para Indonésia. Foi especial lá desde, sei lá, desde lá atrás, quando você estava falando do intercâmbio que você foi fazer, sei lá, na Austrália para aprender inglês. É Indonésia, é um lugar que quem já foi entende o que eu falo, quem nunca foi, mas é um lugar que, tipo, é um lugar de muita energia, assim, é um lugar super diferente culturalmente, a religião, a maneira que as pessoas te tratam e tal, eu fui para lá com 17 anos, fiquei três meses, fui para ficar um mês, fiquei três, e a minha conexão com a Indonésia começou ali, e eu estou há 17 anos indo para lá, né? De 17, eu estou com 34 hoje, fui praticamente todos os anos, ressalvo acho que um ano, 2011, que eu não fui, que eu fui para o México, então assim, vou todos os anos, mais de uma vez, vários anos, eu vou. Não contente em todos os anos, o cara chegou a ficar preso na pandemia lá. É, aí na pandemia foi isso, fiz um... Mas não foi fácil lá, né? Cara, foi um lance muito louco, porque teve, na pandemia, eu entrei no barco, em Mental Eye, estava começando esse papo de pandemia, e aí, fiquei 11 dias sem internet, quando eu saí do barco, o mundo estava fechando, sabe? Bem nesse período, assim, que era um papo, e virou uma realidade, só que eu fiquei 12 dias sem internet no barco, quando a gente saiu, a galera, vamos embora daqui, porque vai fechar o aeroporto e tal, não vai ter escala, e aí meus clientes foram todos embora, eu falei, não, cara, eu vou para Bali, eu já tinha programado isso, eu vou para Bali, depois eu vou embora, dá tudo certo, e eu cheguei em Bali, e começou o negócio a não dar certo mesmo, começou a não ter voo, e não dá para ir embora, eu fiquei quase 3 meses preso na Indonésia, preso na Indonésia, não tinha como voltar, e aí todo mundo pensa, pô, maravilha, estava preso na Indonésia, sozinho, estava em Bali, preso, sem crowd, estava de boa, estava pegando o ônibus e tal, eu falei, cara, vou tocando o meu barco aqui, uma hora começaram a fechar tudo, fechar as ruas, fechar as praias, para sair na rua tinha que ser para ir no mercado, para ir na farmácia, teve uma hora que não dava para surfar, começou a virar uma parada de tipo, vamos pelaquela entradinha ali, que dá para dar uma caída de manhã cedo, depois não dava mais para cair. E quando fechou tudo, começou a bater na cabeça assim, tipo, de meio que surtar mesmo, de luta. Começou numa galera assim, eu estava na casa com o Ica, com mais um casal de amigos, e começou uns papos de, cara, vai acabar a comida em Bali, porque Bali vive de turismo, não vai ter mais dinheiro, a galera vai invadir nossa casa, o mundo vai acabar, começou uma loucura meio assim, e eu falei, cara, o que está acontecendo? Não tinha como voltar para o Brasil, não tinha voo, e não tinha como surfar, e a gente alugou uma casa em Bali, com academia, com piscina e tal, eu e um grupo de amigos, e a gente começou a viver ali, e eu, caraca, isso aqui está meio enlouquecedor, não dava mais para sair de casa, aí uma hora, cara, me deu a louca, eu falei, cara, eu vou lá para Lombote, que é um lugar que eu amo, Desert Point, e aí eu peguei meu arbalete, sozinho? Eu ia sozinho, aí eu peguei, virei para o Ica, eu falei, cara, isso aqui está uma loucura, eu vou lá para Desert, não tem ninguém lá, vou ficar isolado, não é para se isolar, então eu vou me isolar, vou ficar no Bangalô lá sozinho, vou levar meu arpão, todo o dinheiro que eu tenho na minha carteira, minhas três pranchas, minha mochila com uma muda de roupa, e eu vou ficar lá até, sei lá, o que vai acontecer, porque a gente estava nessa fase, cara, não sei o que vai acontecer, se vai durar um mês, se vai durar um ano, se vai durar dez anos, se o mundo mudou, se o mundo vai acabar, estava essa loucura, cara, e aí eu peguei, arrumei o Ica, e ele falou, cara, sério, tu vai, tu não vai conseguir passar, não estava podendo passar de uma ilha para outra, mas eu falo barraça, eu botei o capacete e tal, fui na madruga, na virada da noite, assim, capacetão, fechadão, falava barraça quando me paravam, e aí quando eu estava todo arrumado, o Kaique, que é um moleque que fotografou o Medina um tempão, a Nazaré agora, ele estava lá, a gente ficou brother nessa tripa, ele falou, cara, ele também estava sozinho, falou, cara, posso ir contigo? Eu falei, cara, irmão, olha só, eu não tenho plano, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei se vai dar certo, mas pode ir comigo, e aí ele, beleza, falou, cara, a gente foi na madruga, atravessou, e começou a me chamar de vírus, vírus, vai embora, sai daqui, sai daqui, vai embora, para que todo mundo grita, e os surfistas da praia falaram, não, fica aí, cara, tu é nosso, fica aí com a gente, e aí os caras começaram a meio que uma discussão, da galera da praia, que já eram meus amigos lá de desert, que me conheciam, e os coroas da vila, a galera mais velha, que tinha que pegar esse monte de informação louca, e falaram, cara, vai embora, vai embora, ele, não, ele vai ficar aqui, só nesse bangalô, e vai surfar, ele não vai sair daqui, não vai ter cuidado com ninguém, não, ele tem que ir embora, aí uma hora, um dos meus amigos puxou um facão, ele foi para cima dos caras, eu fiquei desesperado, eu segurei ele, falei, zumbi, a pele dele é zumbi, eu falei, zumbi, não faz nada, eu vou embora, já decidi, guarda o teu facão, que eu estou indo embora, peguei minha moto, e aí o Zig falou, vai lá para a minha casa, aí eu atravessei a montanha de desertos, fui para a casa do Zig, fiquei pensando, eu falei, cara, o que eu vou fazer, vou voltar para a baile, naquela loucura, daqui a 3G vai ter um sol, vai quebrar desert, não vai ter ninguém surfando, e eu estou aqui do lado, trancado na casa do Zig, e eu vou surtar, desert é a menor onda do planeta, vai ter ninguém pegando, existe há 20 anos, que não existe desert sem ninguém, e o caraca, o que vai acontecer que eu vou fazer, e na frente da casa do Zig tem mar, eu falei, cara, dá para eu chegar pelo mar, aí comecei a matutar, eu tenho carteira de arras, eu tenho barquinho, e eu falei, Zig, vamos lá na vila em Pelangã, que é uma vila que tem próximo, e eu vou alugar uma canoa dessas aí, e eu vou ficar de canoa aqui, a galera não deixa eu chegar de moto, por terra, mas eu vou chegar no mar, vou surfar e tal, cara, eu peguei a canoa, e eu fiquei 20 e poucos dias com essa canoa, no final das contas, a minha vida virou, eu fiquei quase um mês, na casa do Zig em Desert, e aí foi uma experiência muito incrível, apesar de eu já ter ido 15 vezes para a Indonésia, essa parada foi diferente, eu fiquei muito com os locais em Lombok, que já é uma cultura diferente, e é bem isolado também, né, Desert, isoladão, comendo o rão que o Zig comia, indo para as reuniões de amigos que ele ia, e saindo para pescar e surfar de canoa, e aí eu fiquei 25 dias lá largado, e aí você volta num voo repatriado meio, né, 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 eu fiquei lá no filme dessa experiência de 25 dias lá no Lombok, porque eu peguei Desert sozinho mesmo, peguei umas ondas incríveis sem ninguém, pouco registro, o Kaique fez alguma coisa, e fiquei lá no Maisilhas em que eu ia para umas, tem umas guilhas, que são umas ilhas pequenas, eu ia de canoa, passava o dia, fazia peixe, trazia peixe para fazer na brasa, foi um lance muito louco, depois eu voltei, depois de 25 dias bateu uma polícia na casa do Zig, eu me escondi dentro da casa, e o polícia falou, eu sei que tem um gringo aí, eu fiquei da janela, daria um filme mesmo, Gabriel, eu fiquei da janela olhando, cara, eu sei que tem um gringo aí, esse gringo não pode sair nem mais de barco, se ele quiser ficar em Lombok, ele tem que ficar preso dentro da sua casa, aí eu vi aquela cena, eu vi que falou, Gagá, não dá mais para sair de barco, não vai fazer nada, eu falei, eu falei, eu vou voltar para a bale, também para ficar trancado aqui, sem estrutura nenhuma e tal, pá, eu vou voltar, peguei e voltei para a bale, fiquei naquela loucura, até surgir essa história de um voo de repatriação de graça, que eu só acreditei, gasto brasileiro lá, uma lista e uns nomes na mão, uma loucura, 400 brasileiros num voo fretado da Garuda, que é uma companhia aérea da Indonésia, que nunca tinha voado para o Brasil, 30 horas dentro do mesmo avião, sem sair, porque era pandemia, só paramos em Amsterdã para abastecer, e só tinha nas igorã em água para comer, o voo inteiro, um monte de brasileiro que estava voltando de vários lugares da Ásia, a galera tocando violão, botando caixa de som, todo mundo de máscara, tomando remédio para dormir, uma loucura esse voo, e aí cheguei no Brasil quase três meses depois. Mirada, cara, que história, só para a gente caminhar para o fim agora, só duas coisinhas só que eu queria levantar com você, o primeiro é, a gente falou um pouco lá atrás da mudança de revista para a rede social, da importância de rede social na vida de um surfista profissional hoje, de produção de conteúdo, de ser um ganha-pão também, de ser grana para patrocinadores, anunciantes, enfim, mas e aí também tem esse lado que você estava relatando agora nesses dias, de você estar mais isolado, de você estar mais num outro espírito, digamos assim, deve ser complicado, né Gabriel, porque a rede social hoje é fundamental, eu imagino, para qualquer surfista, para viver, para mostrar seu trabalho, para ganhar dinheiro, mas ao mesmo tempo, ela vai meio que na contramão do que é aquele surf de raiz, digamos, aquela filosofia e cultura do surf de raiz, de ser aquela coisa mais integrada, sei lá, pensando em natureza, pensando em contato, convívio com pessoas, cara, como que é para alcançar esse equilíbrio de importância de rede social, e também, que eu sei que já vi você falando um pouco sobre isso, sobre o seu espírito também de conectar com pessoas, conectar com lugares, com picos, essa experiência que você teve, por exemplo, na pandemia, como que é para achar esse equilíbrio entre esses dois lados da moeda? Cara, é um exercício diário, na verdade, porque é muito fácil você se perder, eu tive uma conversa ontem com a minha namorada sobre isso, que eu estava me sentindo em alguns momentos da minha vida, fazendo coisas que eu sempre gostei muito de fazer, que eu sentia uma felicidade muito grande, e que eu estava me sentindo desconectado, às vezes, e que eu acreditava que um dos motivos era o fato de eu estar muito conectado aqui, e não estar, tipo, sentindo mais aquela energia, e isso acontece, passou a acontecer, eventualmente em viagens, em momentos que eu fico, cara, antigamente a minha relação era diferente com isso, agora eu sinto que o telefone, a relação com a rede social, esse contato, acaba, te desconecta mesmo, porque ele te conecta ali, você fica conectado com um milhão de coisas ali, um milhão de informações, e naturalmente você se desconecta de tudo que está à tua volta, então às vezes você está, pô, num lugar irado, numa energia maneiríssima, num lugar, pegou a outra zona, se você está ali, você se desconecta rápido daqui, então assim, é um exercício diário, eu sou muito, assim, eu sou grato à rede social, ela me permite, fazer muita coisa, permite viver do meu sonho, a rede social, ela me ajuda tanto a ser sofista profissional, a ter patrocinadores, como a vender de surf trip, a trabalhar com agência de viagem, através da rede social, a gente faz muitas coisas, então eu sou grato a essa ferramenta, assim, que me permite viver o meu sonho, é, né, ter a minha profissão, o meu sonho, o que eu sempre quis, mas ao mesmo tempo, é uma armadilha muito grande, assim, eu falo, eu às vezes me sinto prisioneiro do negócio, eu sou ser humano, eu tenho dias difíceis, eu tenho semanas difíceis, eu tenho meus problemas pessoais também, eu tenho, sabe, minhas reflexões, e às vezes eu me sinto preso, eu passei, por exemplo, às vezes eu estou numa semana difícil, às vezes eu estou, sei lá, eu estava numa semana, sei lá, eu estava doente fisicamente, fiquei com dengue, por exemplo, e aí eu tinha uma demanda de coisas que eu tinha que postar, sabe, eu tinha que fazer um vídeo, eu tinha que divulgar uma viagem, eu tinha que, sabe, fazer um post para um patrocinador, e eu queria, sabe, não queria fazer aquilo, tem momentos que às vezes eu não estou, sabe, não estou legal, acordei, eu estou triste, aconteceu um negócio que me deixou triste, tive um problema, sabe, e o negócio parece que você tem que estar sempre ali, você tem que estar se impostando, se você ficou um dia sem postar, as pessoas te cobram, o teu engajamento abaixa, então é uma certa prisão, assim, você não tem que postar, aí agora tem o TikTok também, que eu estou me envolvendo, que é uma plataforma diferente, que eu estou tateando, mas que demanda um tempo, que eu estou querendo entender o que funciona, o que não funciona, e eu fico às vezes um tempão ali, pesquisando, procurando, assim, então assim, me permite fazer muita coisa, mas cara, aprisiona, e eu tenho que estar sempre muito ligado, assim, tenho que estar sempre muito ligado, às vezes eu, caramba, vou largar, vou ficar um G100, agora, por exemplo, mental, aí eu falo para a galera, que a galera, vai ter internet, eu falo, cara, essa é uma das melhores partes, dessa viagem, você não pode pegar o telefone, você não tem por que pegar o telefone, porque, ah, o cara fala, ah, Maldivas vai ter internet, mas eu nem vou usar o telefone, mentira, Maldivas tem internet, todo dia a galera sai da água, pega o telefone, e faz o vídeo, e fala da conta. Se não tem, assim, é difícil a galera se desconectar, sem essa obrigatoriedade, por exemplo, mental, aí não tem como, então aí você vai se desconectar, e aí você vai sentir o benefício de estar desconectado. Cara, e é exatamente isso, eu falo para as pessoas, eu falo, cara, tu não tem noção do que é ficar sem, quando chega lá, você começa a ver, aí você saiu do porto, já começa a parar de pegar a internet, aí você começa a ver que você tem um tique nervoso, que quase todo mundo tem, de pegar o telefone e olhar, de tempo em tempo, uns mais curto, outros um pouquinho mais longo, mas quase todo mundo tem esse tique, e aí você vê quando sai do porto, que a galera pega o telefone, aí olha, vê que não tem sinal nenhum e larga, aí passa 10 minutos, olha, e aí tu começa a perceber, caraca, eu já fiz isso várias vezes, eu sei que não tem internet, mas eu quero ver se tem, eu quero ver se pegou, mas o Gabriel já falou que não vai pegar, não vai pegar mais, e aí tu começa, a uma hora a tua cabeça, não, entende que não tem internet, aí tu para de ter o tique nervoso, aí tu começa a parar, de se preocupar, será que vai ter mensagem, será que vai ter, respondendo agora do trabalho, será que eu vou ter que dar, aí tu começa a se acostumar, até a hora que você para de carregar seu telefone, aí tu começa a sentir um negócio, que você não sente há 10 anos, entendeu, que é uma liberdade bizarra, que é uma conexão com o que está acontecendo naquele momento, que você começa a perceber, o quanto isso te tira, que você começa a se conectar com as pessoas, ah, não tem onda agora, escureceu, você vira para o brother, aí você troca uma ideia da tua vida, você se abre, ou você pega um jogo, e vai jogar um jogo com o cara, aí baralho, aí você começa a fazer coisas, que você não fazia há um tempão, está entendendo, a fazer brincadeiras, a jogar jogo, a trocar ideia, a fazer as coisas junto, a viver a parada, está entendendo, você começa a viver, aí você vai lá para o terraço, escuta uma música, fica marolando, vê o pão do sol, vê a estrela, vê a lua, e não tem celular para tu olhar, nem para tu registrar, sabe, aí uma hora tu desencana de registrar, porque no começo também a galera fica, ah, eu vou registrar, porque quando tiver internet eu posso, é uma hora que não tem internet, não tem mais graça, e aí tu começa a viver tudo, tu vive o surf, tu vive as amizades, tu vive o pão do sol, e aí é onde está o perigo dessa terra dentro. Total, irado. Só fechando o papo um pouquinho de cultura, a gente falando da cultura do surf, de paz e amor, relax, conexão, conexão com as pessoas, e na contramão a gente de novo tem localismo, por exemplo, o surf sendo um pouco egoísta, surfista tem essa de ser egoísta, de querer pegar a onda para ele, não quer deixar nenhuma para ninguém, enfim, a gente sabe que é da cultura, e todo mundo é assim, você acha que isso, bom, e você estava falando, crowd selvagem, você já viajou muito, você tem uma vivência muito boa para falar sobre isso, você acha que algum dia, essa parada de localismo vai diminuir, vai melhorar, ou é uma cultura, essa parada egoísta do surfista, é uma parada que está afadada a ser assim para sempre mesmo? Cara, infelizmente, assim, eu não acredito que vai mudar, cara, eu falo que o surf é um esporte mais legal do mundo, todo mundo que pratica ama, é um esporte difícil, é um esporte muito difícil, se você quiser aprender surf, você tem que querer muito, mas ele é o melhor do mundo, ele é o mais legal, é o que mais te conecta, é um negócio super diferente, é só quem surfa sabe, mas ele te testa para querer aprender, então o surf é fantástico, ele é uma religião, ele é uma terapia, ele é um monte de coisa, uma conexão com a natureza, que quase nenhum esporte tem, é um negócio incrível, ao mesmo tempo que ele tem tudo isso de bom, ele tem um negócio que é muito ruim, que é o egoísmo, o surfista é egoísta, e aí o que faz que o surf seja muito bom e muito ruim, nesse aspecto que eu estou falando, é a mesma coisa, é porque no mar, a experiência de pegar uma onda, ela é sempre única, está entendendo? Se você vai jogar bola, tudo bem, cada jogo vai ser diferente, porque você estava jogando com um time, agora jogou com outro, mas o campo, a bola, a chuteira, é aquilo ali, o negócio vai chutar, vai errar, vai fazer gol um dia, no outro não vai fazer gol, a onda não, a onda, cada onda é uma experiência única, até na piscina de onda, eu costumo dizer que é a única, porque tem um vento naquele dia, a máquina mexeu assim, ela é bem parecida na piscina, mas ela também tem até umas experiências, mas assim, no mar principalmente, é a única, então você quer ter o máximo de experiências, que você tem, se você estiver surfando comigo, e eu te liberar uma onda, eu nunca mais vou surfar aquela onda na minha vida, ela nunca mais vai aparecer para mim, então assim, você vai estar do meu lado, se eu te liberar, aquela onda virou tua, para sempre, eu nunca mais vou pegar, e as pessoas não querem, elas querem ter as experiências novas, e é por isso que o surf é tão bom, porque você, se eu for para o mar agora, agora não tem onda, mas se eu estivesse sem onda, eu ia para o mar, eu ia ter, eu ia pegar 30 ondas hoje, surfando ali uma hora, eu ia ter 30 experiências, que eu nunca tive na minha vida, e é por isso que eu não... Agora com essa, com esse negócio, desculpa, eu te interromperi, mas com a agência e tudo mais, você deve sentir na pele, como é, ver alguém que não tem muita oportunidade, ficando feliz, com uma onda deixada para ele, então, aquele cara, a realização do próximo, né, digamos assim, aí eu falo assim, o surf é muito egoísta, o localismo entra muito nisso, porque aí o local se sente no direito de pegar mais ondas do cara, que não é o cara que frequenta aquela praia, quando eu acho que o localismo tem que ser um negócio muito mais voltado para cuidar da praia, da preservação... Porque também não tem, os visitantes também não são sempre tão gentis no pico, né, tipo, o localismo nasceu disso, do cara também não respeitar, chegar no lugar e não respeitar, e tal. Chegar um cara a mão educado, o cara falar e tal, o cara dar um toque, mas eu acho que é muito disso, de cuidado, todo mundo está bem ali dentro da água, não do cara, eu pego, tu não pega, e aqui só sento eu, e tu não sento aqui e tal, mas acaba virando isso, e isso te contagia, assim, se você sofreu com o localismo no lugar, quando você está na tua praia, automaticamente você fala, não, aqui agora é minha praia, então aqui agora eu escolho aonde, eu sento aqui, esse cara não sofre, então o negócio vai te consumindo ali, rola o lance de pessoa se sentir pertencida, querer ser o local de um lugar, você vê crianças começando a surfar, e já que, ah, eu sou o local, eu sou o local, e aí é uma cultura que, muitas vezes, vai para o caminho errado, e assim, em viagem no mundo, é um negócio que eu acho que, cara, eu acho, na maioria das vezes, passa do ponto, eu acho muito chato, eu acho triste, o surf é um negócio que... É recorrente, é recorrente nas viagens, tipo, acontecer, se deparar com o local, que sei lá... Cara, não, recorrente para vocês... Comigo, que eu lembro de situações, eu lembro, em sete anos, fazendo, sei lá, cinco, dez grupos por ano, eu lembro de dois casos, assim, de problema que cliente meu teve com o local, e assim, na verdade, em um caso, o meu cliente estava errado, o local virou, falou, cara, sai da água, o cliente veio, remou para mim, falou, cara, ele está mandando você sair da água, eu falei, cara, eu vi tudo o que aconteceu, você deu um ônibus, vai lá para o barco, sai lá, o local está certo, depois eu troco a ideia contigo, o cara ficou chateado comigo na hora, depois eu sentei, expliquei para o cara, entendeu? E é isso, às vezes o local, o cara estava certo, mas assim, duas vezes comigo em vários anos, então, mas assim, acontece às vezes, em outras viagens, tem locais específicos que acontecem mais, locais, na Maldívia não tem tanto localismo, acontece pouco, na Indonésia também não é um lugar tanto de localismo, aí sei lá, o Salvador tem alguns picos que você já sabe que é meio chato, no México tem um esquema, por exemplo, que se você não entrar, você vai ter problema, você tem que ter um guia local pago no teu carro, em cada carro, então eu vou com um grupo com três carros, eu tenho que pagar um cara para estar em cada carro para ser o guia, por mais que eu saiba. É um que você não precise dele, é para... Você tem que entrar, se chegar sem guia, você vai ter problema, então assim, tudo isso você tem que estar ligado, tem que estar conectado com os locais certos também, mas é um lance que acontece, que a gente acaba se adaptando, eu até refleti se esse lance, movimento das piscinas de onda, poderia mudar, diminuir e tal, conversando com os amigos, mas esses amigos especificamente acham que não, acho que as piscinas de onda vão aumentar o crowd dentro da água, que vai ter mais praticantes, a galera toda que morava no interior, que não tinha acesso à praia, vai passar a ter acesso ao surf, e vão querer em algum momento ir para a praia, para treinar o que elas aprenderam na piscina, no mar, e que isso vai aumentar o número de praticantes, então, cara, vamos ver no que vai dar aí, assim, a experiência da piscina é muito legal, já fui na grama lá, que é incrível, estou afimzão de ir na Boa Vista lá, que é essa nova, que a galera está surfando, mas é isso, vamos ver até onde esse desenvolvimento do esporte vai chegar, assim, né, É a última agora, de fato, já que a gente não falou disso, você falou, olha lá, que eu estou convidando de acabar a bateria aqui no meio, mas pode fazer a pergunta, irmão, mas é, assim, é realmente a última mesmo, porque a gente falou do diário, a gente gosta de ouvir quem entende do assunto falando, a gente não está tendo o diário, mas enfim, a gente está no meio da janela do Pipe Pro, eu não vou perguntar de resultado, de expectativa para o Pipe Pro, porque o programa, hoje a gente está gravando, acho que é o terceiro dia da janela hoje, mas eu acho que o programa vai para o ar só semana que vem, pode já ter acabado, por exemplo, queria que você falasse um pouco mais de, só da temporada, de expectativa da temporada, você é um cara que acompanha muito, que gosta de acompanhar a competição, centralizado, focado em Medina, John John, Felipe e Ítalo, alguém vai surpreender, e no feminino, chegou a hora da Tati, cara, começando pelo feminino, gosto muito da Tati, do surf dela, acho que ela pode surpreender ali no finals, mas eu, acho que ela tem chance, mas eu não diria que ela é a favorita, ainda, é difícil de bater, a Stephanie também, compete muito bem, é muita experiência, na hora que precisa, ela vai lá e faz, fez ano passado, de maneira incrível, então, assim, acho que pode acontecer, já bateu na trave aí, mas, eu acho que tem que alinhar, para o negócio acontecer, não é, tipo, ah, Tati, esse ano, pá, apesar dela se falar muito bem, pegar tubo, que é um lance que, nem todas as meninas fazem, ela é uma menina atirada, ela tem um power também diferenciado, está ali nas cabeças, coisas mais, não sei, não diria que é a favorita, apesar de ter a minha maior torcida, né, sempre, e, cara, nos moleques é difícil tirar o Gabriel, cara, o Gabriel está morando aqui no Rio, né, eu sempre encontrei o Gabriel nas viagens, nos campeonatos, algumas coisas assim, e ele está morando aqui no Rio, perto, andando com a minha galera, e aí, tu vê o que o cara faz nos dias horríveis, de onda, tu vê o que o cara faz dentro da água, é um negócio muito impressionante, assim, é uma técnica, de uma estrela, cara, o Mar horrível, não vem a onda, aí ele entra e começa a rolar um negócio que não estava rolando, é sempre um lance muito, muito assustador, então, o Black muito bom, e eu acho difícil, ali assim, o Ítalo também, bizarro, o Felipe, e esse ano voltou no John John, então, acho que o mais legal dessa temporada, é ter o Gabriel John John ali novamente, sabe, torcer para o John John se machucar, e a gente ter, é, acho difícil o título sair da mão, desses caras, acho que os gringos, de uma forma ou de outra, vão querer, e é assim, é uma opinião minha, que tenha, que não fique muito brasileiro no Finals, acho que eles, eles estão, tem uma preocupação quanto a isso, tem gente que acha que... Mas quando você diz os gringos, você diz, você diz, é Luiz mesmo? WSL mesmo, cara, por exemplo, eu acho que o Miguel tinha que estar no Finals ano passado, eu conversei com o Miguel em Sacuarema, ele perdeu uma bateria que ele não perdia, e eu perguntei para ele, cara, por que tu acha que o nego não deu, que deram a virada para o cara, aí ele falou, cara, se eles me dessem a virada, eu já ia estar nas quartas, com chance de passar o meu para a final, eu ia para o Taiti com maior chance de entrar, e o Ítalo, e o Gabriel, e o Ítalo... Ganhou o Taiti, ganhou o Chupo depois, imagina. Mas ele ganhou, por uma bateria, que era exatamente essa bateria que ele tirou, está entendendo? E que ele tinha passado a bateria, e ele que me falou, eu não tinha pensado nisso lá em Sacuarema, ele falou, cara, era para eu ter passado, mas se eu passar ali, eu fico muito na boca ali, aí os caras correm o risco de ter mais um ano com três brasileiros dos cinco, e isso, porra, os caras querem ter um japonês, querem ter um americano, querem ter um australiano, foi isso que rolou, entendeu? E aí eu acho que é isso, os caras vão tentar meter o Griffin, vão tentar botar o Carua, o Jack Robinson, o Itaí, eles são os caras muito bons, mas, assim, competitivamente, os moleques estão na frente, não tem jeito, de surpresas, um pouco de surpresas, vamos ver como volta o Iago, o Iago voltando a ter uma temporada, eu gosto do Iago, que eu acho que é um... do João? do João, exatamente isso, Iago e João, assim, pode surpreender, o João, cara, é meu amigo pessoal, desde criança, mora aqui do meu lado, e eu tenho surfado, eu surfo com ele desde pequeno, e ele está em um nível muito impressionante, e eu acho que o circuito teve uma mudança, né, de uns anos para cá, ele antes era, começava em snapper e tal, hoje em dia, a parada começa em pipeline, vai para a Sunset, depois a Austrália é Belsa, é Margareth, cara, o João, pô, é o melhor nessas condições. O ano passado que ele fez, eu estava no outro papo que eu tive com o DVD, e o DVD estava falando isso para mim, cara, esse negócio do corte, a gente estava falando do formato, cara, o que aconteceu com o João na temporada, ainda bem que ele conseguiu, via challenge, se reclassificar, mas, cara, foi um absurdo, as baterias que ele fez, a bateria que ele faz em Belsa, como ele cai em Margareth, em pipe, ele pega o John John também, ainda sem a lesão, cara, é meio, meio injusto, né? Lógico, e agora, tipo assim, até falei com um amigo ontem, que é lá de Sacoarema, e falei, cara, agora o John John vai com o Gabriel lá, eles se viram, e o João, sabe, vai ter um caminho livre para arrebentar, inclusive ganhar desses caras, principalmente nessa condição, o João está se formando muito bem, a onda pequena, está dando muito aéreo, está voltando, assim, numa frequência muito grande dos aéreos, que está muito sólido, muito sólido, mas, assim, nessas condições, de Pipeline, Bells, Margaret, se der The Box, assim, aí é cabeça, aí é de gol para igual, praticamente, o João, quando eu estou nas conversas, eu falo, cara, quem você acha os cinco melhores tube riders do mundo, aí eu boto o Gabriel, boto o John John, boto o Kelly, mas o Jack Robson também, e para mim o João está ali nessa lista, o João para mim é um dos melhores caras nessa condição do planeta, aí ele pode ganhar de qualquer um, e o circuito está muito aí, então, eu estou com uma expectativa muito boa, e o Iago é um cara, excepcional, assim, para mim surfa de um jeito diferente de todos, uma classe, assim, um jeito de surfar, e que é um cara que é muito dedicado, então, o Ondas, que de repente ele não era destaque há cinco anos atrás, com o Pipeline, ele é um cara que hoje pode vencer a etapa, entendeu, ele fica ali na Volcom House há dez anos, surfando todo dia, ele ficou muito bom. Os dois estavam no, tudo bem que era um Pipe Master diferente, mas os dois estavam no Pipe Master, esse da Vans, mais experiência, Exato, e aí, para fechar só o Tour e WCT, corte Finals, gosta, desgosta, como espectador, como amigo dos caras, e como surfista, imagino que seja uma droga, porque ninguém gosta, todo mundo que eu falo não gosta, mas como espectador, de repente, a galera tem, eu tenho conversado com o pessoal que assiste surf, e eles falam que, pô, traz uma coisinha, principalmente o Finals ali, aquele dia de, com quem que eu falei, foi com o Aleiro que eu falei também, ele falou, cara, num dia do Finals, acho que o primeiro ou segundo Finals que teve, sim, de edições, ele falou, cara, eu estava lá e assim, o que eu sentia naquele dia, a tensão no ar, a atmosfera, era um negócio que é diferente, por mais que, ah, seja justo, seja injusto, eu estava sentindo um negócio ali, imagina os caras, a tensão, e aquele negócio de competição, e um dia único, só uma pincelada do Gabriel nesse aspecto. Cara, eu acho assim, eu não consigo achar justo, né, cara, eu acho que o grande lance é esse, é emocionante a última etapa, é muito emocionante, às vezes Pipeline não era, porque já estava definido o título, então eu já passei alguns anos em pipe, que foram incríveis, tipo, eu estava lá em todos os títulos, em Portugal, não era, eu lembro, é, mas às vezes acontecia antes e tal, e agora a gente sabe o que vai acontecer ali, agora, eu acho que a gente deu muita sorte, porque nas duas vezes, não no feminino, né, o que? Não no feminino, é, só que o líder ganhou, né, é, mas exatamente, nas duas vezes no masculino, o líder ganhou, e o líder estava muito na frente, então não gerou esse lance de injustiça, mas cara, se o Gabriel perde, por exemplo, no primeiro ano, e o Gabriel é um cara que já rola um papo, e uma parada de injustiça, e de repente uns dois títulos aí, que foram para o John John, que aqui já tem, eu tenho também essa parada, que eu acho que o Gabriel deveria ter mais títulos, se naquele ano ali, ele não ganha o Finals, cara, ia virar um negócio tipo, cara, o moleque estava muito na frente, não sei quantos mil pontos na frente do segundo colocado, não está, o cara machuca ali, antes de trecho, o cara machuca, pega um resfriado, fica mal, fica doente, com febre, aí perde a parada, aí fica, pô, sabe, é um negócio que em algum momento vai ficar, no feminino já rolou a parada, o Stephanie ganhou de todo mundo no passado e tal, mas a Stephanie é uma campeã, oito meses e tal, então meio que, ah, beleza, tem uma história por trás que compensou aí, é uma história que o público gostou, mas tipo, no ano do Gabriel e nesse ano do Felipe também, que foi um ano super foda competitivamente dele, se ele não ganha, aí ganha, sei lá, um engarache ali da vida que, sei lá, estava num dia, uma estrela ia virar um negócio assim, mas eu entendo que o público é legal, e eu acho que os caras buscaram isso, os caras não estão, os caras nessa decisão não buscaram justiça, eles buscaram audiência, buscaram fazer mais grana, buscaram atingir mais gente, sei lá, e talvez eles estejam alcançando isso, eu não sei os dados de audiência da última etapa, de venda, de lucro, de quanto que eles fazem de patrocinador, mas eu acredito que o objetivo deles, seja esse, e de repente eles estão construindo isso, e estão atingindo, mas eu não acho isso. Obrigado. Bom, Gabriel, o papo era esse, cara, só te agradecer mais uma vez, espero que você tenha curtido aí, pra mim, podia ficar falando surf aqui, o dia inteiro aqui, quem sabe a gente não faz mais pra frente, mais alguns aí, sei lá, no meio da temporada, a gente pode trocar uma ideia de como está o CT aí, fazer um mais curtinho, especial de temporada, mas cara, brigadão aí pelo papo, pela atenção comigo, e a gente vai se falando por aí. Cara, obrigado, queria agradecer pelo convite aí, parabenizar você, me amo, pela, cara, tipo, me impressionei com informações que você tinha, eu também já entrevistei muita gente, participo de programas onde eu sou o cara que entrevista, e eu sei que isso demanda uma dedicação, você estudar o cara que você vai entrevistar antes, você saber por onde você quer levar a tua entrevista, o teu papo, e então, porque eu já fiz outros podcasts, já participei de várias entrevistas, eu queria te parabenizar também, achei muito bom o papo, achei que você direcionou bem aí, espero que a galera curta também, acho que às vezes eu posso ter me prolongado no assunto, porque eu me tomo um pouco ali, mas é isso, cara, a hora que quiser também, se quiser puxar uma live no Instagram aí, a gente faz junto no meio da temporada, um negócio diferente, estamos à disposição aí, obrigado pelo tempo também, foi maneiro o papo, valeu. Fechou, abração. Abraço, irmão. Abraço, 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 Obrigado.